Fala galera, aqui é o Boto, estamos aqui com mais um vídeo de Last Day para mais uma invasão, e vocês não tem ideia de como é difícil fazer invasão todo dia? Eu tô doido com as missãozinhas que tá sendo difícil de fazer, mas a gente vai até, até no deck, quando a gente agarrar aí numa missão, a gente fica uns dias sem postar, mas enquanto a gente conseguir fazer as missões, a gente vai conseguir, então, quanto com apoio, com o like de vocês, porque fazer invasão, o vídeo pode ser rápido, mas dá muito trabalho. E vou deixar no primeiro link da descrição, galera, a indicação de um jogo de sobrevivência que lembra um pouco o Ark, só que de um jeito bem leve, que tá lá no nosso site loucarigame.com.br, então se você não segue a gente lá, ó, só entrar no link que eu tô postando jogos, notícias, novidades direto lá, tá? Vou deixar na descrição também o link do meu segundo canal, que eu estou postando vários vídeos lá de outros jogos, tamo postando lá o Cyberhunter, Call of Duty também tamo postando lá, então se você não se inscreva lá, se inscreva, e vamos ver aqui, ó, o que a gente vai conseguir achar aqui, ó, ele tá dando umas ventanias, tá escutando umas ventanias, vamos ver aqui, ó, tem nada no carro, tô vendo que já tem parede, ó, ó, peraí, ó, parede level 3, level 2 e level 1 na sequência. Vamos ver aqui, ó, ó, a base é pequena, ó, é ruim que esse spin aqui não, a gente não vai conseguir usar direito, né? Vamos ver pra cá, ó, pra cá deve ser, galera, eu tento às vezes responder alguns comentários que a galera faz muitos vídeos, eu até falei no vídeo anterior das bancadas que ficam atrás das paredes, né? Uma outra coisa que eu tenho, que a galera pergunta muito, é em questão de eu achar pedaço de pano e eu fazer atadura, tá? Se você craftar qualquer coisa dentro da invasão, vai fazer barulho, tá? Então se eu craftar e fazer barulho, os zumbis vão vir mais rápido, o bigão vai vir mais rápido e eu vou abrir menos loot, tá? Se eu pegar os pedaço de pano e levar pra fora da base e fazer, na hora que eu entrar o barulho aumenta também, então por isso, quando a gente acha pedaço de pano, a gente não crafta lá dentro da base, tá? Então vamos quebrar aqui, ó. Caraca, hein? Tem nada aqui, tem nada aqui. Ah, rapaz, eu, eu, eu vou quebrar aqui do lado aqui, ó, dessa parede level 3 aqui, ó. Ah, não, na parede level 2, ó. É do lado da parede level 3, só que é a parede level 2, hein? Vamos ver que esse carro já enfia a cara lá dentro, eu não sei porque eu tô quebrando isso, ela pode passar entre a parede. Tem loot, a base tem loot, né? Vamos, vamos, vamos abrir, né? Vamos abrir aqui. E eu quero ir lá pra cima, ver se ela tem loot também, hein? Tem esse carvalho, aí esse pedaço de pano, ó. Ficou o que eu falei. Pô, vou ser pra cá, a cor aqui sempre é bom. Então vamos, vamos, vamos aqui, ó. Vamos, vamos aqui, ver se tem alguma coisa. Aqui, aqui, parece uma área bem grande também, hein? Ó, zumbi, zumbizão, zumbizão. Ó, já vi que ali não vai ter loot, hein? Pelo jeito ali, hein? Pelo jeito ali não vai ter loot. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos matar vocês tudo aí. Deve que eles vêm meio espalhados, aí nem precisa dar, dar bloco, hein? Vem cá. Isso aqui é só facão e cachorro, hein? Só facão e cachorro, hein? Eu tô doido aqui pra me pegar o level 200, galera. Tô aqui no level 184. Eu não sei como é que fez cantampa, mas sempre que eu abro a mochila dá pra ver, tá? Muita gente pergunta qual que é o level que eu tô, né? E quando eu chegar no level 200, não tem nada aqui. Quando eu chegar no level 200 eu posso equipar o cachorro que dá o dano maior, né? Eu nem lembro, pô. Acho que era 23 o dano. Aí vai ser de boa, né? Porque eu tô com esse cachorro aqui que dá o level 34 ali de experiência a mais, né? Então vai ser aqui, hein? Parece que os loot vão ser só aqui. Vamos lá, então. Ó, gasolina. Uma pilha. Ó, esses bilhetes aqui, ó. Vou levar esses dois, hein? Uma pilha. Uma pilha, não sei lá. Vamos ver. A não ser que não tenha mais nada, porque pilha é boa, né? Fazer cobre, fazer aço, mas uma só é sacanagem, hein? Ô, rapaz. Aqui já vem coisa boa. Já vem coisa boa. Já tem uma roupinha aqui meio de boa aqui também, ó. Quase nova. Se não fosse esse sapato aqui, ó. Ó, vou trocar. Vou deixar esse daqui, vou usar ele e depois vou pegar essa roupa aqui, ó. De boa, de boa, de boa. Aí o personagem tá com fome, rapaz. Tá com fome. Será que vai vir comida aqui? Ó, já veio zumbi. Veio zumbi. Ó, vamos matar isso aí, cara. Agora eu vou ter que dar um tiro aqui, hein? Dar um tiro aqui. Beleza. Opa, uns três, três, três. Oxê, minha energia. Mata isso aí, mata isso aí, velho. Aqui não, agora pode ser aí. Cadê a cachorra? A cachorra tá ali, ó. A cachorra tava meio escondida ali, ó. Beleza, matamos tudo. Eu nem vi esse loot direito. Esse aqui vai vir pra mim. Esse vai vir pra mim. Esse aqui vai vir pra mim. Ah. Não, beleza. Vamos aqui, ó. Ó, agora que vem a cenoura, hein? Essa cenoura aqui, ó. Já pode vir pra cá. Esse aqui eu vou comer. Esse aqui vem, esse aqui vem. Esse aqui vem, esse aqui vem. Vamos colocar uns itens aqui na mão. É, não foi lá essa invasão, né? Eu passei um período aí pegando ótimos invasões. Agora tô em um período novamente aí de invasão ruim, hein? Mas tá de boa. Ó, eu vou levar essas machadinhas de volta. Tá? Ó, eu peguei isso daqui, ó. Nem sempre que eu peguei isso daqui. Acho que eu achei que era arma, hein? Caraca, hein? Que loucura. Beleza. Então eu vou voltar aqui, ó. Recolher mais uns trem, né? E vamos lá aqui, ó. E eu vou sacanear os Riders, hein? Eu vou sacanear os Riders porque eles me sacanearam. Aqui, ó. A atadura que eu falei com vocês, ó. Quem aí não sabe? Se eu fizer aqui, ó. Vai aumentar o barulho, ó. Olha lá. 58. Vou fazer mais uma, ó. Aumenta 5 de barulho. Não compensa, né? Não compensa fazer isso. Vou pegar a pedra aqui. De boa. Cor aqui eu não quero nada. Esse aqui eu não quero nada. Corda ali, não. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar. Agora, vamos dar uma pilha. Já que a gente não conseguiu muita coisa boa. Me dá uma pilha. Isso aqui é bom pra gente reciclar. Mas, ó. Por enquanto, é isso daí. Fiação ali. Eu vou levar essa roupa completa. Porque a minha aqui tá meio nova. Vou levar essa roupa completa aqui, ó. Vou levar essa roupa toda aqui. E eu vou deixar o quê? Agora eu vou deixar a pilha. Vou deixar a pilha. Vem você pra cá. Cara, dessas duas ataduras. Eu já tinha visto. Eu vi atadura em algum lugar. Aqui, ali, ó. Atadura ali. Pode tomar essa água aí. Pode comer isso aqui. Então, acho que vai ser isso, hein. Acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu ver se eu tô viajando e mais alguma coisa aqui. Aqui eu vou trocar você, ó. Eu gosto muito de reciclar você. Essas rodas, hein. As rodas é mais de boa pra reciclar. Se eu não me engano, aí. Vai ser isso daí. O que ficou pra trás, ficou. O que pegou, pegou. Agora eu vou lá dar sacaneado no Raider. Porque eles me dão uma bazinha. Me churuca, hein. Chegamos aqui, ó. E aí, seus Raiders chatos. Vocês me sacanearam. O que que eu vou dar? Um trem ruim preso aqui, hein. Vou dar uma cenoura, ó. Vou dar uma cenoura só. Beleza. Então lá, dividir. Você pega a cenoura e passa pra vocês três, ó. Não vai se safar facilmente. Depois aqui, galera, vai passar as horas. Eu tô tentando... Eu tô pensando uma forma diferente de fazer uma parada legal com eles, tá? Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Então, nos próximos vídeos aí, fique ligado, tá? Que a gente vai fazer aqui, ó. Falta duas horas pra eles virem. Então, galera, se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe o vídeo com o amigo. Lembrando, dê se que são aí uma indicação de um jogo de sobrevivência parecido com a Ark. Só que um pouco mais leve lá no nosso site, loucura.com.br. E te vejo no próximo vídeo.